Música Barquino, assim se chamava a cidade romana de Barcelona. Música Barcelona foi fundada no século I a.C. pelo imperador César Augusto. Os romanos chegaram aqui na Península Ibérica para evitar que os cartagineses invadissem a península e daqui com os seus elefantes chegassem no Império Romano. Eu sou apaixonada por muralhas romanas. Atrás de mim está a muralha romana construída no século IV d.C. Nessa época, Barquino já era uma cidade rica e os cidadãos da cidade resolveram então ampliar a primeira muralha, aquela que foi construída lá no século I a.C. Esse é o mapa da antiga cidade de Barquino. Esse contorno que vocês estão vendo já é o contorno da segunda muralha, a muralha do século IV. Estão vendo esse pedaço aqui? Isso daqui foi incorporado no século IV quando eles construíram a segunda muralha. Aqui tinham as termas romanas. A cidade de Barquino era uma cidade pequena. Ela tinha 10 hectares, ou seja, 10 campos de futebol. Barquino teve dois aqueductos. E aqui vocês podem ver a reprodução de um deles. Essa reprodução é de 1958. A cidade de Barquino. Agora eu vou levar vocês para conhecerem um dos segredos do bairro Gótico. Estamos dentro do arquivo histórico de Barcelona. E essas pedras aí, essa parede, é a muralha romana. Agora eu vou mostrar outro segredo para vocês. Essas são as duas saídas de água dos dois aqueductos da cidade de Barquino. Aqui onde eu estou é o ponto zero da cidade de Barquino. Este lugar se chama Monte Taber. Quando os romanos chegaram, aqui foi a colina que eles escolheram para se instalar e dar origem à cidade de Barquino. Aqui dentro deste edifício, que pertence ao Centro de Excursionistas da Catalunha, existe um dos segredos do bairro Gótico. E agora eu vou levar vocês para conhecerem. E agora eu vou levar vocês para conhecerem. Estas colunas que vocês viram pertenciam ao templo de César Augusto, que foi construído no final do século I a.C. Quando Barquino foi fundado, César Augusto era o imperador, e todas as cidades que eram fundadas durante o seu império tinham um templo em sua homenagem. Durante a Idade Média, essas colunas foram incorporadas a construções, a casas, e no século XIX foram encontradas dentro desse edifício. Hoje elas estão abertas à visitação e a visita é gratuita. Na Praça São Jaume ficava o antigo Fórum Romano. Aqui tinha a religião, a política e o comércio. E por aqui também passavam as duas ruas mais importantes do Império Romano, a Cardo Máximus e a Decumanus Máximus. Em 476 o Império Romano caiu, os bárbaros invadiram as antigas cidades do Império Romano, e aqui em Barcelona se instalaram os Visigordos. Foi assim que a história dos romanos em Barcelona terminou e começa uma nova história. E aí Adão... Adão... Adão Adão...